Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um prazo original Um encontro quase banal Sem muita exploração Sentindo sem destino Desde a primeira vez Foi claro Com mais cartas e um paralho Que não mentem jamais E de repente um Royal Street Flash Pagou o cash pro meu coração E claro Que eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela dançeteria E daí em diante Eu perdi o tanto contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um prazo original Um encontro quase banal Sem muita exploração Eu me tirei pra dançar Eu me tirei pra dançar Eu me tirei pra dançar No meio da escadaria No meio da escadaria Daquela dançeteria E daí em diante Eu perdi o tanto contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você, Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você, Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você, Cinderela Eu só pensava em você, eu só queria você, eu só pensava em você, sincera Eu só pensava em você, eu só queria você, eu só pensava em você, sincera